Vídeo para quem tem interesse de resetar o cartucho de manutenção Tanque de manutenção da Canon TA-20 Serve provavelmente para TA-30, TM-200, etc O cartucho de manutenção é... já deixei aberto aqui É uma impressora expurga-tinta Nada mais é que uma caixa de plástico Com engato, tá vendo? Para limpar ele você tem que abrir esses engates Com uma chave de fenda, soltar Uma chave fina, né? Vim por baixo ali e desprender os pininhos É bem fácil Só tem que ter cuidado para não quebrar eles E ali dentro tem nada mais do que uma caixa plástica Com tipo uma esponja que suga Que vai retendo a tinta ali Então é uma espuma, tipo uma esponja E ali ela vai retendo a tinta até encher Eu já fiz a limpeza dele Agora está enchendo de novo Mas enfim Essa impressora quando o sistema entende que o cartucho está cheio Ela trava Então ela vai parar E não vai imprimir mais Vai dar um código de erro E não tem o que fazer Tem gente que compra o chip E troca o chip do cartucho de manutenção Mas eu vou ensinar o método sem gasto Você vai entrar no modo de segurança da plotter Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só Vai apertar no canto da tela aqui Segurar apertado E pressionar o liga Vai nos quatro cantos Quando aparecer o símbolo da cana E aí solta Vamos ver se deu certo Porque com uma mão só é mais difícil Ela vai ligar Vai iniciar o sistema Vamos supor que ela já está pedindo A troca do cartucho de manutenção Ou já travou Não tem problema Você vai desligar ela Vai ligar dessa maneira Vai aguardar até que ela ligue Vai vir nas configurações Service mode Ela entrou Deu certo Vai no service mode Printer status Other consumable usage Maintenance cartridge today Não consigo falar Eu estou não dormindo Não consigo falar direito o inglês Estou acordado até agora E aqui você vai resetar o cartucho Apertou reset Vai voltar Vai desligar a máquina Para ela sair do modo Do service mode E já vai estar resolvido o problema Não vai precisar colocar chip No cartucho de manutenção Beleza? E aí E aí